Olá pessoal, Caio Vinicius aqui e nessa vídeo aula eu decidi falar sobre duas características que eu considero básicas que um bom logotipo deve apresentar. Então, na verdade, são características que você deve pensar na hora que você estiver construindo o seu logo, para você não se complicar depois e nem complicar a vida do seu cliente. Então, a primeira dessas características, que nós vamos começar aqui, é você pensar como vão ser as aplicações do logo que você está criando. Ou seja, é bem comum a gente ver hoje em dia alguns logos em 3D, como esse aqui. Então, olha só, é um logo bem bonito, tem bastante cromado, tem bastante extrusão, bastante luz, bastante reflexo, sombra. Então, assim, é um logo perfeito, muito lindo, muito lindo mesmo. E aí, Caio, qual que é o problema desse logo, então? É muito simples. Imagine só que o dono desse logo, ou você como designer, precisa aplicá-lo em preto e branco. Você só pode utilizar uma cor, na verdade, nem em preto e branco, só uma cor, ou preto ou branco. Então, como é que você ia fazer essa aplicação? Então, você teria que começar a vazar aqui, os elementos, essa esfera, você teria que deixar vários espaços. Então, a maioria dos detalhes que você teria feito na hora de fazer o logo em 3D, eles acabariam se perdendo, esses detalhes acabariam se perdendo. E, muitas das vezes, acontece que esses detalhes são que caracterizam o logo, né? São os detalhes principais que trazem o reconhecimento imediato do logo. Então, pode ser que um logo, esse logo aqui, por exemplo, pode ser que ele, assim, ele seja reconhecido fácil. Porém, quando aplicado em preto e branco, ou somente em uma cor, ele já fique mais difícil de ser entendido, ou seja, ele perde a sua identidade, né? Então, assim, provavelmente, esse aqui tem como a gente conseguir aplicar ele em apenas uma cor, né? Versão monocromática. Porém, vai ser muito difícil e, como eu disse, você pode perder aspectos, né? Elementos visuais que trazem identificação imediata do logo. Então, isso não é bom para o designer e nem para o cliente. Para o designer é ruim, acaba sendo ruim. Por quê? Porque seu trabalho fica como se ele não tivesse sido pensado, né? Então, você perde a essência do seu projeto. E para o seu cliente é ruim, porque ele perde a essência do logo. Ele perde reconhecimento do logo. Então, quando a gente vai criar um logo, é legal a gente pensar nisso. O que eu recomendo é você fazer primeiro o logo para trabalhar em versões monocromáticas e, então, você apresentar uma aplicação alternativa em 3D, mas não que a aplicação principal seja em 3D. E aqui, ó, como exemplo, a gente tem aqui o logo das Olimpíadas, né? Que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Então, olha só. Esse aqui é um projeto que foi feito pela Tatio Design e aqui não tem nem como discutir. É um projeto que foi muito bem pensado, muito bem pensado, muito bem estruturado. E aqui você já consegue ter uma melhor noção do que eu estava falando. Então, olha só. Ele é um logotipo que apresenta características tridimensionais, né? Então, você pode ver, ele traz aqui esse... Ele dá essa sensação de volume, né? Através das sombras que eles trabalharam aqui. Ficou um logo muito bem feito, muito bem feito mesmo. E, como eu disse, às vezes você precisa trabalhar o logo em apenas uma cor. Então, aqui, ó, foi justamente o que aconteceu. Em um produto aqui que eles venderam lá nas Olimpíadas, no produto oficial. Olha só. Eles precisaram trabalhar aqui, ó, em apenas uma cor. Então, olha só. Agora, imagina fazer isso aqui, ó, separar, né? Para poder trazer a parte aqui da separação, para poder trazer as dimensões aqui para o logo. Imagina você fazer isso com esse logo aqui, ó. O quanto seria complicado nesses detalhes aqui, ó. Aqui, aqui. Olha só. Ia ser muito, muito difícil mesmo. Não vou falar que é impossível, mas ia ser bem complicado e pode ser que o resultado não seria tão bom. Não estou dizendo que esse logo não foi pensado para ter uma versão monocromática. Às vezes, foi. Só estou dando um exemplo mesmo. E aí, o que acontece aqui também? Quando você vai criar um logo, você tem que pensar em, no mínimo, três aplicações básicas, que são básicas que todo logo deve ter. Todo logo deve apresentar essas três aplicações. Que é como ele vai se comportar em negativo, que é ele preto, né? Como ele vai se comportar em positivo, ele branquinho, sobre o preto. E como ele vai se comportar em uma escala de cinza? Ah, Caio, mas em negativo e positivo, eu até entendo que em algumas situações a gente precisa, como esse aqui do brinde, né? Do produto. Mas em escala de cinza, por que eu vou usar um logo em escala de cinza? Eu sei que hoje em dia é raro acontecer da gente utilizar a escala de cinza, mas é preciso. Por quê? Às vezes, você faz um logo para o seu cliente e ele quer anunciar algo no jornal. Eu sei que poucas pessoas que estão utilizando o jornal hoje para anunciar, mas ainda existe... Na verdade, não é tão pouco assim, existe bastante. Então, pode acontecer dele querer apresentar, né? Anunciar dentro de um jornal. Então, em escala de cinza. Pode ser que ele esteja patrocinando alguma coisa, algum evento. Então, vai sair no jornal. Então, escala de cinza. Então, a gente tem que pensar nas aplicações em diversos lugares, em diversos pontos. Então, pode ser que haja limitação de tecnologia para poder fazer impressão. Então, pode ser que não saia em... que o logo não saia impressão colorida, saia em escala de cinza. Você precisa disso. Um panfleto, um jornal. Sempre tem que estar pensando nisso. Porque a escala de cinza ainda é muito trabalhada. Onde há limitação de tecnologia e aonde precisa realmente ser cinza mesmo, trabalhar em escala de cinza, o logo tem que apresentar isso aqui. Então, às vezes, muitos designers acabam ignorando isso aqui, porque a gente está na era da tecnologia. Hoje, praticamente, é tudo digital. Porém, isso aqui ainda é muito importante, muito necessário. Não dá para ignorar isso aqui jamais. Então, é lógico que um logo, ele apresenta diversos outros tipos de aplicação, mas esses três aqui são os que são básicos e que todo logo deve apresentar. Então, pense nisso aí. Tome cuidado quando você for estar criando aí os seus projetos. Tenha sempre em mente que você vai precisar disso aqui. Então, é bem legal isso aí. E outra característica de um bom logo também é a sua durabilidade. Como assim durabilidade? Acontece hoje em dia, que está acontecendo muito, do pessoal fazer dos designers, alguns designers, não todos, criarem logos, criarem projetos baseados em tendências. E como exemplo aqui, a tendência que eu peguei como exemplo foi a tendência do degradê desse gradiente aqui, que o Instagram lançou aí na mídia. Então, assim, é um degradê muito bonito, realmente muito bem feito, foi muito bem pensado esse degradê. Ele não foi feito aqui de maneira aleatória. Se vocês quiserem pesquisar depois, tem um vídeo que mostra como foi feito, é muito legal. E aí, eles chegaram nesse resultado. Muito show, muito show mesmo. E aí, a Oi também aderiu. A Oi aderiu, né? A Oi aderiu a essa onda do gradiente, ficou muito legal. E a Oi, eles... Eu achei muito legal essa parte da Oi, que eles fizeram não só degradês, tem gradientes diferentes, mas também formas. Então, eles têm aplicações para a Oi Velux, que é da internet, para a Oi TV. Para todo serviço da Oi, eles têm praticamente uma aplicação diferente. Então, isso aqui ficou bem legal. Ah, Caio, se você está achando que ficou legal, então qual o problema de seguir uma tendência? O problema é o seguinte. O que hoje é bonito, como esse degradê aqui, nesses ingredientes, o que hoje é considerado legal, amanhã pode ser considerado fora de moda. Amanhã pode ser considerado feio. E aí, se você fez o seu logo baseado nessa tendência, quando a tendência mudar, ou o seu logo vai ficar obsoleto, vai ficar feio, né? Entre aças, vai ficar fora de moda, ou você vai ter que ir mudando sempre o seu logo de acordo com a tendência que estiver em vigor. Então, imagina só, se durante dois meses a tendência for um gradiente. Você vai lá, faz o seu logo para o seu cliente em gradiente. Aí mudou. A tendência agora é utilizar... É, só uma suposição. É utilizar cromado no logo. Aí você lá e muda para cromado. Aí passa mais dois meses, a tendência é utilizar somente fonte serifada. Então, você vai lá e muda a tipografia do logo para fonte serifada. Então, imagina só. Você nunca vai conseguir a pregnância do logo. Ou seja, toda vez o seu logo vai estar modificando e isso dificulta que ele seja reconhecido pelo público. Então, isso não é legal. Novamente, não é legal para o designer e não é legal para o cliente. O designer, porque ele, novamente, vai ter um projeto que não foi pensado e vai ter que fazer modificações constantemente. E o cliente que não vai conseguir jamais o reconhecimento do logo. Então, é bem complicado. Aqui um exemplo de durabilidade. Então, eu coloquei aqui, tendências mudam. Bons logos ficam. Então, olha só. O logotipo da Nike, o logo da Nike, ele nunca perdeu a essência. Ele nunca perdeu. Então, desde quando ele foi criado, em 1971, ele traz sempre a mesma essência. Ele sofreu alguns redesigns que foram, assim, eu acredito que essenciais e necessários para que o logo chegasse ao resultado final que ele está hoje, que está bem bonito. Então, olha só. Aqui a gente já tinha a famosa asinha, que é a representação minimalista da deusa Nice. Então, olha só que legal. Aqui já tem a asinha com a tipografia diferente. Aqui, depois de sete anos, olha só, muito tempo. A gente já tem aqui, já com a tipografia que a gente conhece hoje, uma tipografia maior, pegando por cima do logo, do símbolo. E aqui, depois de muitos anos, olha só a aplicação que eles fizeram aqui. Uma única aplicação, colocaram um fundo vermelho. Então, não mudou em nada. Proporção está tudo igual. Aqui está diferente por causa do tamanho mesmo, mas a proporção aqui é a mesma. E aí, até os dias de hoje, nos dias de hoje que eles usam até hoje, essa aqui é somente o símbolo. Então, você pode ver que o logo da Nike, ele passou de 1971 até hoje, 2016, ele sofreu três mudanças. Na verdade, duas, né? Que ele foi criado assim, ele sofreu duas mudanças, duas alterações. Então, é um bom logo? Sem dúvida. E é um logo que ele é tão versátil, tão versátil, que você pode utilizar ele, no caso, o pessoal, né? Os designers da Nike, eles podem utilizar o logo da Nike com degradê para poder fazer uma estampa. Podem utilizar ele em preto, em branco, em cinza, em 3D, colorido ou não. É um logo que apresenta uma versatilidade muito grande. É um logo simplesmente fantástico e que foi passando o tempo, foram passando tendências, modas, e ele sempre se manteve firme. Então, você nem precisa ler a tipografia, não precisa ter escrito Nike para você saber que isso aqui é da Nike. Porque eles conseguiram, e muito, trabalhar a parte da pregnância da forma. Então, quando você vê essa forma aqui, você já sabe, ah, é o logo da Nike. Então, ah, aquele negócio ali é da Nike, aquele tênis é da Nike, aquela loja é da Nike. Então, é muito simples, a pregnância deles é exagerada. E só para a título de curiosidade, a designer que fez, que criou, na verdade, esse logotipo da Nike aqui, é a Caroline, não estou lembrado o sobrenome. Mas quando ela fez esse logo, ela recebeu 35 dólares pela criação dele. Então, imagina só um logo que hoje é estampado aí em milhões de produtos, a designer que fez recebeu 35 dólares, ela foi paga 2 dólares por hora, ela gastou 17 horas para desenvolver o projeto, e aí ela recebeu 35 dólares. Então, é só a título de curiosidade mesmo, mas é até triste pensar numa coisa dessa. Então, é isso aí, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês, para vocês pensarem bastante mesmo, quando vocês estiverem desenvolvendo aí os projetos, os seus projetos futuros, é sempre pensar nisso aí, nas aplicações, pensar no mínimo, no mínimo, nessas três aplicações aqui que são básicas de qualquer logo, e pensar também na durabilidade do logo. Então, nunca esqueça disso aqui, tendências mudam, bons logos ficam. E como exemplo, a gente tem aqui a grande Nike, ok? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Fique com Deus e aquele abraço!